Oi, gente! No vídeo de hoje eu reuni 17 dicas para ensinar vocês a fazer cutículas agarradinhas como as minhas. Esse conteúdo gratuito que eu estou te ensinando é material de muitos cursos. Eu poderia estar cobrando, por isso estou te entregando aqui gratuitamente. Então, eu te peço a sua inscrição para poder ajudar a continuar esse trabalho. Então, presta atenção nos mínimos detalhes, porque tem dica até para passar óleo secante, tá? Então, vamos começar, gente! Já vamos iniciar removendo esse esmalte velho e eu já vou dar uma diquinha mara para poder remover esmalte, tá? Eu sempre passo um óleo antes, porque isso facilita muito na remoção e tira aquele aspecto ressecado que fica em volta das cutículas e dos dedos. E outra dica é o algodão com pouca acetona, tá, gente? Não coloca muita acetona no algodão, não embebe dele demais, porque senão acaba escorrendo muito o excesso de esmalte para debaixo das unhas e faz aquela meleca. Quando é esmalte vermelho é pior ainda. Então, é um algodão mais sequinho para poder facilitar, tá? Tá dando para ver que ela está bem branquinha, com manchinhas brancas, né? Isso aí é porque eu acabei de tirar o esmalte, a acetona. Todos esses produtos ressecam muito as unhas, mas isso aí eu vou hidratar e vai resolver o problema rapidinho, tá? Eu também percebi que esse mês a minha unha apresentou muito descolamento nos dedões, nos cantinhos, mas foi por causa de um tênis que eu usei que estava um pouco apertado e a unha do dedão estava um pouquinho grande e acabou descolando. Eu tenho pavor de unha grande, então eu vou cortar ela bem curtinha. Eu gosto de usar o cortador mesmo, esse daí, raiz. Eu não gosto de usar alicate para cortar a minha própria unha, porque com esse cortador eu consigo cortar ela muito curtinha. Eu vou lixar minhas unhas e eu sempre lixo antes de começar a cutilar, por quê? Quando a gente lixa, sobe umas pelinhas na beiradinha do dedo, que na hora que você molha, elas levantam e fica mais fácil de você remover. Agora, se você deixar para lixar depois que a cutícula estiver pronta, essas pelinhas vão levantar e vai te dar um trabalho dobrado, sabe? Você já vai estar com alicate na mão, você já tira tudo antes. Agora vamos começar a polir essa unha, tá? Nivelar ela para o esmalte não ficar manchado, ficar bem lisinho, tá? Vou usar essa lixa da OPI, o lado fino dela. Eu gosto de usar ela quando ela está mais gasta, porque surte um efeito muito legal e não estraga a unha. Esse polimento eu também gosto de fazer antes de começar a cutilar, tá? Porque vai ficar sensível em volta dos dedos, então quando você passar a lixa pode ser que machuque. E pode ser também que levante pelinhas em volta e aí vai te dar serviço de novo. Então, façam antes. E agora eu vou vir com uma lixa fina para poder fechar a porosidade, tá? Pode ser uma lixa dessas de polimento de unha de gel mesmo. Isso vai fazer com que a unha fique bem lisinha e a sua esmaltação fica perfeita. E se você for fazer uma esmaltação branca, isso é muito bom para ajudar a não manchar, tá? Se a superfície ficar lisinha, a probabilidade do seu branco ficar manchado é muito menor. Então sempre façam isso antes de começar a esmaltar uma unha. A dica principal para fazer uma cutilagem que é muito agarradinha é essa que eu vou te dar agora. Antes de passar creme, amolecedor de cutícula, qualquer outra coisa, você vai vir com uma espátula afiada e você vai empurrar essa cutícula com ela seca mesmo. Só toma cuidado para não cortar, tá? Porque a espátula afiada às vezes costuma passar direto. Eu vou fazendo essa forcinha assim para poder soltar, para ela desprender toda do dedo. Aí depois eu vou vir com o processo de amolecer a cutícula. Agora vamos à misturinha de cremes que eu uso para amolecer a cutícula. Eu faço uma mistura com esse creme da Ideal e o repouso. Para quem não conhece, o repouso é um amaciante de cutícula e calosidades. Muito potente, tá? Eu sempre compro embalagens grandes porque eu acho que tudo no atacado sai com preço melhor. Eu não gosto de colocar o repouso sozinho porque ele acaba escorrendo. E eu não coloco algodão por cima, tá? Eu não faço isso porque eu acho que não tem necessidade. Eu faço essa misturinha com esses dois cremes. Ele fica um pouquinho amareladinho. Aí eu aplico nas minhas unhas, borrifo a minha água hidratante, tá? Que eu também vou fazer um vídeo aqui e deixar para vocês. E no tempo de preparar o outro pé, o primeiro pé já está pronto, já está molinho. É só cutilar. Meninas, isso tudo são dicas valiosas para ganhar tempo e agilizar os seus atendimentos, tá? Novamente, eu vou vir com a minha espátula e afastar essas cutículas. Só se lembra que elas já foram afastadas secas. Então, corre o risco dela acabar cortando. Toma cuidado na hora de fazer esse afastamento. E aí, eu começo a cutilar por esse segundo dedo. Eu começo por ele e vou até o dedinho do pé. Eu sempre deixo o dedão por último porque ele é o dedo que mais tem cutícula. E o dedinho também. Então, ele fica em penúltimo e o dedão por último. São os dedos que mais sofrem tração por calçados e eles costumam dar muito calo. Então, é bom deixar eles amolecerem mais para poder fazer uma limpeza melhor. E fazendo dessa forma, você ganha tempo. Porque cutículas maciam, acelera o processo de remoção. E lá vai mais uma dica muito importante. Não deixe as suas cutículas amolecerem demais. Porque senão, você vai acabar removendo pele em excesso. Que é um erro muito comum que eu vejo por aí. As pessoas removem excesso de pele em volta dos dedos falando que é cutícula. E quando essa pele começa a regenerar, ela fica toda picada. Você com certeza já deve ter visto uma unha assim. Que quando o dedo molha, fica com aquele aspecto de maracujá, sabe? Toda picada, cheia de pelinhas. É por isso, é esse excesso de remoção. E faça o possível para tirar sempre as cutículas inteiras. Para evitar que fiquem picotadas. E se caso partir, não tem problema. Volta com a alicate onde que ela partiu e tenta manter o contorno. Seguindo para o dedão, eu vou começar também tirando essa cutícula bem inteirinha, tá? E o dedão, eu sempre afundo um pouco mais o alicate nessa lateral. Porque é onde mais tem a concentração de calosidade. E agora vai vir mais uma dica de ouro na cutícula grudada. Às vezes, mesmo depois de todo o preparo, a cutícula não descola da unha. E aí, a gente tem que dar uma ajudinha com o alicate. E aí, eu faço um movimento de desgrudar essa cutícula com o próprio alicate. Com o alicate com ele fechado, tá gente? Eu não estou cortando. Eu estou apenas descolando essa cutícula das unhas. Viu como ela soltou? Agora dá para manter o corte. Para remover os cantinhos, eu vou sempre abrir o meu dedo. Abrir o máximo que eu conseguir. Fazer mesmo esse movimento de abrir. Porque você vai conseguir ter espaço para trabalhar sem cortar o pé. Se você não abrir esse dedo, o alicate acaba beliscando as beiradinhas. Agora eu vou mostrar para vocês os bastidores desse vídeo mar que vocês estão assistindo, tá? Valorize o contorcionismo que eu estou fazendo para gravar para vocês. Eu conto muito com a sua inscrição para eu ficar inspirada e continuar fazendo conteúdo. Terminando a minha cutilagem. Depois que molha, gente. Costuma levantar umas pelinhas da beiradinha da unha. Aí eu faço esse movimento com a lixa de baixo para cima para tirar essas pelinhas. Isso na verdade é a unha. Que quando lixa, ela dobra um pouquinho para dentro. Na hora que molha, ela acaba rebitando. Por isso que lá no início, eu falei para lixar antes de tirar a cutícula. Porque na hora que molha, essas unhas levantam e fica feio. Se você não fizer isso antes, na hora que a sua cliente tomar banho, vai levantar e não vai ficar legal. Quando for passar a base, não deixe acumular excesso de produto na raiz da unha. Porque senão o esmalte vai ficar manchado. A base precisa ser tão bem passada quanto o esmalte. Então, por favor, não ignora ela, viu? A esmaltação foi esse esmalte nude maravilhoso que eu amo. E eu estou usando ele já faz uns seis meses, gente. Eu não consigo trocar. Eu tiro ele e passo de novo. Eu apliquei duas camadas dele. E na hora de palitar, eu queria que vocês observassem a posição que eu coloco esse palito. Perceba que ele não fica em pé. Ele fica tombado. Ele fica bem rente a pele e a cutícula. Porque à medida que você vai passando, ele já vai fazendo uma limpeza em volta do dedo. E isso acelera muito para poder limpar os borrados. Se você palitar dessa forma, você vai ganhar muito tempo. E principalmente se for esmalte vermelho. Porque já vai limpar bastante em volta da cutícula. Agora, para limpar os borradinhos, que quase não tem, porque eu tirei praticamente todo o excesso na palitação. Eu vou vir com esse palito com pouquíssimo algodão e pouca acetona. Lembrando que o excesso de acetona escorre e faz a maior meleca. Então, tira um pouquinho do excesso dessa acetona e faz essa limpeza. Me perdoe o vídeo longo, mas eu não poderia deixar passar nenhum detalhe. E agora a última dica, porque tem dica até para passar o óleo secante. A função desse óleo é somente hidratar. Ele não vai secar o seu esmalte. Então, toma cuidado na hora de aplicar ele para não estragar a sua unha. Porque às vezes o pincel pode estar um pouco durinho e acaba arranhando o esmalte. Então, pode colocar um tiquinho de óleo só na raiz e deixa escorrer para o restante das unhas. Gostaram das minhas dicas? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Até o próximo! Tchau, tchau!